Bom, e toda vez que a gente grava aqui na Vital Bianchesi, a gente tem o quê? A gente lembra daquele imobiliário, quando a gente ia na casa da avó, na casa dos tios. Gente, quando você acha um lugar que você vai comprar uma cristaleira? Olha que objeto lindo, que imobiliário diferenciado. Agora vem comigo, pra você ver que eu não tô falando bobagem, não. Escrivaninha. Quando eu era pequena, que faz... não faz tanto tempo assim, eu tinha loucura pra ter uma escrivaninha. Hoje em dia a gente não tem mais, né? Olha, olha que impecável. O acabamento, os detalhes assim, né? Te remete à infância, é muito bacana. Agora vem cá, você quer um armário que você vai colocar naquele banheiro? As toalhas enroladinhas, tá todo aquele ar rústico, aquela coisa menos contemporânea? Olha que coisa linda. Você vai achar aqui na Vital Bianchesi. Agora vem pra cá que eu vou te mostrar um imobiliário que tá incrível, gente. Olha esse bar. Final de ano, agora a gente quer receber os amigos, né? Olha só que bacana. Olha aqui, Thiago. Mostra aqui embaixo que dá pra você colocar muita bebida. Tem muito espaço. E aí você vai servir o aperitivo? Vai servir. Olha aqui onde você vai servir. Vai colocar a taça. Gente, só faltou as taças aqui pra eu ilustrar bem. Mas, gente, que imóvel diferenciado. Agora, esses que eu te mostrei são apenas uns de tantos que você vai encontrar aqui na loja. Ficou de boca aberta, tudo muito lindo, né? Então vem conhecer a loja toda, estacionamento na porta, um atendimento muito bacana e, mais importante, qualidade que eles têm de sobra. Racks dormitórios, salas de jantares, passo gourmet, estofados em couro e, como eu disse, qualidade de sobra. 11 de agosto, 282, aqui no Centro de Guarulhos. E o telefone pra mais informações, 2475-1368. Você que é cliente Shop Tour tem desconto. Então não perde tempo e deixa sua casa linda. E o telefone pra mais informações, 2475-1368.